Vocês estão ao vivo Boa noite Mais um domingo com surpresa aí pra vocês Daqui a pouco vai parar de ser surpresa A galera vai ficar esperando Aí a gente não vai mais fazer no domingo Aí a gente vai fazer o que? Não é segunda-feira Talvez Sem mim, né? Porque na segunda eu não vou poder Tem pessoas online Boa noite, pessoas online Sabe o que estávamos fazendo agora? As unhas Mentira A gente estava ensaiando de novo Mais uma vez Domingo passado foi leitura Hoje começou Ensaio Já com boa parte do texto Já decorada Mas deveria estar A gente tomou esporro? Alguns A gente tomou esporro Vamos ser honestas, né? Adriano é delicado Que nem um jabalí Talvez que nem um infopótamo É a delicadeza Da Adriano Quando ele fala Que está ruim Todo mundo briga com a gente A gente está aqui Que não pode nem tocar na mesa Que a Iaz briga A Iaz briga Não toca na mesa Aí se você faz o texto de um jeito que está errado A Gabriela se contorce na cadeira Tá tudo errado Tá tudo errado A gente sofre A gente sofre Coitadas 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 mesmo Coitadas mesmo Vocês não sabem Quanto a gente sofre Na mão dessas pessoas Gente, vem cá Vocês querem mandar perguntas pra gente? Mandem perguntas E aí, vamos pra ter um papo Vamos começar Pergunta E enquanto vocês estão mandando as perguntas Vocês adivinhem sobre o que a gente vai falar Adivinha O que a gente vem aqui O que a gente vem fazer aqui Adivinha Fala aí Simone Que você normalmente é a que faz um Pedidinha Pedidinha A gente vai pedir dinheiro Mentira Primeiro a gente vem agradecer Agradecer muito 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 Porque vocês estão ajudando bastante a gente E a gente tem que agradecer Isso é incrível Eu recebi várias mensagens essa semana De pessoas falando Poxa, ajudei, ajudei E divulguei Pedir pros meus amigos ajudarem É verdade A gente tem lá 68, 70 doadores E muito obrigada a cada um de vocês Mesmo Muito especial Muito obrigada Qualquer quantia que vocês puderem contribuir Ajuda bastante Porque ainda estamos Muito longe da nossa meta E precisamos bater a meta Pelo amor de Deus Senão não tem segunda temporada E a gente está ensaiando aqui pra caramba Tomando expor a toa É mesmo? Não queremos E aí por falar nisso Ainda tenho mais uma coisa pra dizer Que é Tem uma pergunta aqui já Que é Quando vocês chegam em São Paulo Então É sobre isso que eu ia falar Estamos indo para a terra da garoa Próximo sábado Dia 10 de março Estaremos em São Paulo É Vou tirar o áudio aqui A gente vai chegar na sexta super tarde Então na sexta não tem como a gente encontrar a galera Mas sábado já A gente já vai acordar na função de montar esse evento E duas da tarde a gente espera todo mundo lá Vai ser super legal E vai ser lindo, gente Vai ser na Vila Mariana Depois a gente passa o seu endereço certinho Acho que você não tem o endereço, né? Tem Não, não tem de cabeça Não tem de cabeça Depois a gente passa o endereço certinho pra vocês Na Vila Mariana Isso Em São Paulo vai ter comidinhas Vai ter roupas da Frida Vai ser incrível Vai ser no Hostel Nomad Inn É E vai ser muito legal mesmo Cara, vão ter dois shows De duas meninas incríveis Sério mesmo Incríveis mesmo Uma é a... Sibeli Espanhol Sibeli Espanhol E a outra é a Carol... Cobra Cobra Duas incríveis Eu já sigo as duas no Instagram A Sibeli já conhecia desde antes Elas são incríveis real, assim Real Vocês vão curtir muito Então vão ter esses dois shows Vai ter roupa da Frida Vai ter comidas Vai ter muita conversa Muito bate-papo A gente vai estar lá registrando todo o evento Vamos ser super felizes Quem for de São Paulo Quiser curtir, acompanhar Quem não for também Quiser dar uma passada por lá A gente vai adorar Vai ser muito legal Temos uma pergunta interessante aqui Muito bacana pra vocês três Certo Meninas Na segunda temporada Fica mais difícil dar continuidade Nos personagens com o mesmo ritmo No mesmo ritmo? Tá Porque o ritmo da segunda temporada É diferente É diferente do primeiro As personagens Elas são as mesmas Elas continuam com a mesma essência São as mesmas pessoas Mas as situações Elas são bem diferentes Bem diferentes do mesmo Então o ritmo da segunda temporada Já é diferente Principalmente porque a gente já tem muitos personagens novos Então a dinâmica já muda E a maneira como as três interagem com esses personagens novos Vai trazer outros lados Outras facetas Dessas três E assim traz outro ritmo Exatamente Então o elenco realmente é muito maior O texto é muito maior O ritmo é muito maior É muito mais locação É muito mais fluido Mirella, o que você está bebendo? É água mesmo A caneca é só porque é bonitinha É, estão todo mundo desejando essa caneca aí já É da Tati E da Tati A Tati faz coleção de canetas A Raíssa quer saber se alguma de vocês já se apaixonou por uma pessoa que grava com vocês Esconderijo? Não, geral, geral Já 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 Vemos aí, temos um padrão Temos um padrão Já Já Lari Guedes, boa noite meninas Por favor, mandem beijo pra galera da 14 Shoes Em breve enviaremos mimos para vocês Boa Beijo Muito obrigada mesmo 14 Shoes Isso aí Obrigada, obrigada Muito obrigada A Ana está fazendo aniversário pedindo beijo também Beijo, Ana Feliz aniversário Beijo Beleza Vamos lá, vou continuar aqui Continue aí com as perguntas Galerica A Patrícia aparece mais na segunda temporada? Muito mais Sim Mas é muito Mas eu, inclusive, sou apaixonada pela personagem da Patrícia na segunda temporada Já falei isso várias vezes, vou continuar falando Tá rolando aqui um queremos a Patrícia, queremos a Patrícia Pode ver Vou falar, vou falar A Patrícia vai estar maravilhosa E a Isabela quer saber se o tempo de duração dos episódios também aumenta Sim Aumenta quase todo Praticamente dobro Praticamente dobro Por isso Vai Simone Precisamos de dinheiro Isso Para concluir a segunda temporada Porque é tudo maior Tudo maior Mais tempo Mais gente Mais locação Mais figurino Mais comida Mais dias gravando Mais tudo Mais tudo A gente precisa de dinheiro Estão perguntando se a gente vai leiloar essa caneca Então, deixa eu falar uma das coisas que a gente vai leiloar aqui Não pode falar agora e a gente vai falar depois Estão sempre entrando com esse assunto agora Para você falar que nós vamos anunciar as coisas que nós vamos leiloar Sim Daqui a pouco Vamos leiloar algumas coisas de esconderijo e de nossas atrizes queridas Será que é ruim perguntar o que eles gostariam? Não Vamos lá gente O que vocês gostariam que as atrizes ou a produção leiloasse para arrecadar dinheiro Para a nossa segunda temporada Valendo Valendo Uau, 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 uau A segunda temporada quando começa, enquanto isso? A segunda temporada começa... Entre maio e junho É Quer dizer, a estreia, né? Entre maio e junho Se tudo der certo, né gente? Se a gente... Se a gente... Se a gente conseguir... A gente vai ter essa meta do Catar A Laine quer saber quem é a mais centrada e a mais descontraída durante as gravações E pediu para eu mandar um beijo para ela também Como que eu não me lembro? Laine Laine Beijo para você Quem é mais o quê? Quem é a mais centrada e a mais descontraída de vocês três? A mais descontraída é a Tatiana É a Tatiana Obviamente A mais centrada? Eu acho que... A Tatiana também Eu sou centrada nas gravações De nós três? Nas gravações? Ah, eu sou mal concentrada na gravação, não? Acho que estou na gravação Mas se for assim, todo mundo tem um lado descontraído e tem um lado centrado Eu acho que na vida Mas você está falando no... Eu acho que na vida Mas você está falando no... Mas você está falando tipo... Ela está falando nas gravações É, então... Ah, mas nas gravações todo mundo leva muito a sério É... Na verdade... Para ser mais sincera A galera da equipe é mais descontraída do que os atores Porque a gente tem que ficar mesmo muito concentrado Concentrado, é A gente não dá para a gente distrair Antes de gravar a cena a gente tem que estar muito dentro da cena Então, às vezes... Sei lá... A Karen está montando a luz Mas ela pode estar rindo ali, batendo papo Enquanto ela está montando a luz Ela pode descontrair A gente, quando a gente está antes de entrar em cena Não dá para ficar descontraindo A gente tem que estar super centrada Até porque não tem cena fácil, né? Não teve nenhuma cena fácil na primeira temporada E na segunda eu também não tenho Bom, tem muita gente falando aqui para leiloar a Tatiana Isso não será possível Tatiana... Eu... Eu... Por mim é... Depois a gente começa em boxe É... Às vezes a gente quer, mas não vai estar sendo possível Elas estão... O pessoal está falando aqui Surgiu... A queca surgiu que a gente leilou e a camisa da Malu Mas... Qual essa? Essa? Não... A camisa da Malu A camisa da Malu A blusa jeans A gente tem que ver... Agora... É... Não vai estar sendo possível Não vai estar sendo possível Não vai estar sendo possível Vocês quiseram... Mandar eles falarem o que que eles querem Eu... Eu estou do lado de vocês, galera Aí temos, ó... Leiloa o paninho da Di Melo Leiloa os quadros... A minha bambana, aquelas cismas Não, gente Que batalha Que ela usa gravações de detalhes Leiloa os quadros do ateliê Os azuis? Ó, Luana Leone Vou depositar essa semana Que era muito a segunda temporada aí, Luana Muito bem Boa! Obrigada, Luana Obrigada Meninas, vocês já deram ataque de risos durante as gravações? Mas demais Já Demais Na gravação de ter ataque de risos no meio da cena? Não Da primeira temporada? Não, não teve Não teve Na primeira temporada a mim No ensaio a gente pega Ah, vários É, no ensaio a gente pega A gente faz versões fômicas Por exemplo, hoje... É sério mesmo Hoje a Mirella veio aqui ensaiar Ela estava no planeta Lá vem, hein? Lá vem É verdade Mirella não estava no planeta Terra hoje Na hora que ela chegou Que a gente ficou deitada no sofá Só dez minutinhos antes de começar nos ensaios Ela já deu uns três deslizes Chegando nos ensaios, sério Ela estava virada no capeta A Simone... A gente começava a cena Ela já começava a rir Hoje foi tipo assim O Adriano, coitado Tá sofrendo ali Falando Quem são vocês? Eu quero um outro elemento Simone, crush o Suprema Edilane Becker Falando com você aqui, Ci Beijo, Edilane Obrigada, amor Beijo Bom Vamos lá Leilara a camiseta que a Malu empresta pra Raquel Essa tá dentro Essa tá dentro Essa já tá Aquela camiseta da Rita ali é maravilhosa É mesmo, eu adoraria Essa tá dentro Vamos lá Quero muito a segunda temporada Quem tem mais facilidade pra decorar os textos de vocês três? A gente, eu acho que tem processos diferentes, assim Você decora bem mais rápido A Tati decora mais rápido Eu não gosto de ficar decorando texto em casa Eu prefiro estudar durante o processo de ensaio Sim? Não, eu sinceramente eu não tenho muita facilidade pra decorar texto não É uma... É um processo Eu não tenho facilidade de decorar texto Eu normalmente eu decoro texto branco, assim, sem emoção E aí vai vindo um ensaio a hora que eu boto emoção Eu prefiro decorar e aí depois trazer emoção Mas às vezes isso é um tiro no pé Porque às vezes na hora que você decora Você decora diferente Você acaba... Cristalizando Cristalizando E aí pra tirar é difícil também É exatamente por isso que eu não gosto de decorar o texto antes Eu prefiro já registrar ele no momento Os dois são vários, assim, eu acho que você tem que ver qual é o seu... Acho que é muito individual Cada um tem processo A Gabi já dedurou aqui que a Mirella tava aquareando Gabi Amazonas A Mirella tava aquareando real A Mirella dava uma aquareada, a Simone no riso e eu somo as coisas, tipo assim, nada a ver Entendeu? Você teve uma vez... Vocês lembram da primeira temporada que tem a cena que eu chego da cozinha? Com a panela, né? Tipo do macarrão, do risoto Ah, tá pronto No ensaio a gente foi pegar... A gente já tava assim, na vigésima quarta repetição Eu já tava, tipo assim, pegando a panela nessa estrada Tirando a panela do pescoço A panela Aqui, uma panela E virou piada Virou piada, é piada interna, isso é a panela da Raquel Toda vez que eu tô muito longe, assim, tipo, fiz uma coisa muito nada a ver com a cena Que isso acontece com frequência, que a Adriana e a Gabriela lhes dão de contorcida Aí a gente faz isso aqui, ó Leiloa essa voz que tá lendo, não vai tá sendo possível, mas muito obrigada Leiloa, lógico que eu vou ler Leiloa o cordão da Raquel da primeira temporada Infelizmente a gente não vai poder leiloar esse item Porque ele não é um item de posse da produção Mas realmente é um cordão muito bonito Os episódios são filmados no Rio ou em outro lugar? No Rio No Rio de Janeiro Vai ter animal de estimação na segunda temporada? Não, não 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 vai ter Na verdade, temos, aí acho Acabou a live 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 Até ela pedir desculpa, acabou a live Ninguém vai ver nada mais Acabou a live Acabou a live Acabou a live Acabou a live Não 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 estará sendo possível Manda em box Mas se vocês contribuírem no Catarse Eu posso já dizer que é a primeira cena da série Ah tá, mas Mandem em box Posso me voar Leiloa o Pargata Ah, o Pargata Pode ser Pode ser Pode ser Aí tá dizendo que pode ser que sim Os sapatos de Malu Bom gente, eu vou As meninas vão Perdão Desculpa, era aí Perdi aqui só Meninas Falando como as personagens agora Como as personagens O que vocês diriam Uma pra outra Agora Depois da primeira temporada Esquece tudo que vocês leram da segunda Boa pergunta Boa Boa A gente gosta assim Tipo assim Porque como é que a gente Tira o que a gente já leu da segunda temporada E Bacana Bacana, legal Bacana a pergunta Boa pergunta Quem fez essa pergunta aí? Foi Peraí que desceu aqui Calma aí Foi A Flor de Lotus Flor de Lotus Foi uma boa pergunta Muito obrigada Boa pergunta Até agora ninguém respondeu O que uma personagem diria pra outra Que eu faria É porque agora realmente Eu tô tendo uma boa dificuldade Porque eu mesma não Tá difícil de Distanciar do texto Eu acho Patrícia Tava uma delícia O som de doce de leite O som de doce de leite Eu já sei que eu falaria pra Malu Seus costas aí estão arranhadas Desculpa É Muito sem graça hein Eu sei que eu falaria pra Raquel Go back to hell Aê Até rimou Até rimou Até rimou Até rimou Eu sei que eu falei com a Patrícia Perdeu ou pegou Perdeu ou pegou Qual a qualidade que vocês mais gostam nas suas personagens? Olha eu acho que a Raquel é a resiliência cara Toma porrada e vai no humor Toma porrada e vai no humor Eu acho que a resiliência dela O meu não dá pra falar muita coisa né Porque a Raquel foi apresentada Muito pequena A sua personagem é Patrícia A sua personagem é Patrícia Ela é Patrícia Foi mal gente Tá vendo? Tá vendo? Tá todo mundo assim hoje Tá todo mundo aquariando Eu gosto Eu gosto do lado artístico da Malu Assim acho que ela se entrega bem pra arte dela Qualquer coisa que eu vá falar sobre a Patrícia Vai falar um pouco sobre a chefe de leite Então é melhor eu Simone vai se abster de responder essa pergunta Pra não revelar muito sobre a personagem dela Na segunda temporada Ela tá é certa Isso Então tem uma coisa aqui que a gente pensou em leiloar Eu quero saber quem quer Ai 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 Eu quero saber quem quer Vocês estão preparados? Ai 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 Tão 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 Quem quer? Quem vai participar deste leilão quero saber agora Bora Bora Que comece o lance Bora Que comece o lance Simone vai conduzir esse leilão Que comecem os lances Eu vi 360 reais Foram 3 mil reais Batemos a meta E a blusa vai com o perfume da sua atriz escolhida Esse é bom Eita Essa ai vale hein galera Já pode começar a dar os lances ai Exhibit por favor ai Mostra ai de novo Tem quantas pessoas? Vamos lá Tem quantas pessoas? Já tem uma galera aqui Aqui o que? Tem quantas pessoas aqui? Online 200 Olha Já vi um 50 aqui Já vi um 30 Temos um 50 Por enquanto Rai Rai ta levando por 50 Vamos A gente vai abrir esse leilão hein Tem uma outra coisa que a gente vai abrir Oitenta Bruna Marques Ta aqui oitenta Bruna Marques Uou Tem mais uma coisa que a gente vai querer ler no ar Mirella Você fala o que que é Ah Sim O meu roteiro O roteiro da Maluzinha Com as suas anotações Tem todas as minhas anotações O roteiro inteiro da primeira temporada Então Outro item de leilão Temos o roteiro inteiro da primeira temporada Original da Mirella Pisani Com as anotações dela no roteiro que ela fez pro papel E ai Escrevo uma dedicatoriazinha Mando um beijinho E eu acabei de ouvir da produção que eu vou ser obrigada a doar o meu também Roteiro de Tatiana também está sendo leiloado Até agora nós temos roteiro de Mirella Pisani com as anotações dela Roteiro de Tatiana Fernandes com as anotações dela Temos o quadro de Patrícia que a gente já tinha falado na última live Que ta no leilão também com autógrafo do elenco Que mais galera? Eu to vendo ai 90 euros Eu vi mil reais Mas eu quero dizer que É muito importante Frisar que esse dinheiro vai ser revertido pra nosso Catarse 100% revertido para a produção da segunda temporada Estamos realmente precisando desse dinheiro E importante também falar gente Agora sério Que todo o dinheiro arrecadado no Catarse não vai pra nenhum tipo de cachê de ninguém Nem de equipe, nem de elenco Ele é todo, todo, todo pra viabilizar a segunda temporada A produção, as filmagens, tudo É equipamento, alimentação Enfim, tudo que envolve, todos os custos que envolvem a execução dessa segunda temporada A produção e o elenco continuam trabalhando no amor De graça Isso ai Ok Cara, tem uma menina aqui que já botou que é a camiseta Ralu 360 há umas 3 meses É isso ai, Jussi Camiseta Ralu 360 Por enquanto é sua Eu quero ver se vai rolar essa compra mesmo, hein Chama a gente no inbox Chame, chame Chama no inbox Mandem mais perguntas Cheirosa, hein Tá cheirosa A camiseta do Tim Ralu, gente Ela era uma camiseta t-shirt E eu cortei essa camiseta Ela tá estilizada Ela foi estilizada por mim Usada por mim E por Tatiana Fernandes que roubou ela de mim Eu só usei ela no carnaval Quando eu tava bem ainda No pré-carnaval Não usei Larissa Pacheco que é um beijo seu Oh, Alice, um beijo Larissa Larissa Pacheco Beijo Beleza Vamos continuar Continua Camiseta Palu A gente vai leiloar a camiseta Palu também A gente só não tem ela aqui no momento Yes Não vai ser melhor dela Com a plana Com a cara 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 Bom, a gente vai viabilizar o leilão na próxima semana Nos próximos dias Yes É uma pena que eu tenho Eu que não tenho grana Apenas o meu coração Para dar para vocês A Malu falando, gente Beijo, Malu Só o carinho já é suficiente Bom, continuando Pode mandar pergunta, gente Pode mandar pergunta E a galera também Galera que não estiver com muita grana Ou sei o que não Também As doações elas são a partir de 10 reais Quem puder doar 10 reais Se cada um desse 10 reais Seria muito incrível Se cada um doasse 10 reais A gente ia chegar na meta muito rápido Eu não parei o ar frio da cara Nunca Nem por um milhão de dólares Não fale por mim Não Nem por um milhão de dólares Nunca É Minha filha também Ai, eu ia falar um negócio Agora eu esqueci Vambora, gente Manda pergunta Vai, vai, vai Nos tempos vagos O que vocês gostam de fazer? Vai lá, Tatiuzinho Eu gosto, nos tempos vagos Eu gosto de ver séries Eu gosto de desenhar Eu gosto de tocar E gosto de Ver meus amigos Conversar E tomar uma cerveja Pra ter um papo Eu... Mas, normalmente Quando eu tô sozinha Assim, eu gosto de desenhar Faz tempo que você não desenha, né? Faz tempo Eu tô fazendo um agora Que é... Eu quero... Tô tentando desenhar uma tatuagem Pra eu fazer Mas eu também falei Eu não vi isso Você também gostou É linda É uma coruja enorme Só que eu só posso fazer Depois que a gente gravar É Eu gosto de correr Gosto muito de correr Meditar Ver filmes, séries Fazendo maratona do Oscar Agora Tô me divertindo horrores Mas é basicamente isso Corrêa e meditar Eu também Quando tenho tempo vago Eu gosto de ficar na minha casa Assistindo séries Lendo Toda de um extraordinário Gente É tão raro, né? A gente ter um tempo vago assim Quando tem... E os novos personagens? Quem são? O que fazem? Onde vivem? O que comem? Já tem foto de dois A gente só não pode falar quem é Mas ali no perfil do esconderijo Já saíram duas fotos De duas E que fotos? A gente não pode falar E que fotos? A gente não pode falar Isso aí Muito bem E a Tamiris quer saber O que que o pessoal pode esperar Da segunda temporada Olha Tem uma coisa que eu posso falar Que vocês podem esperar Vocês não tem noção do que que é Não vai ser Eu acho que assim Ela é surpreendente Vocês não conseguem imaginar Ela é surpreendente Porque ela é outra coisa É completamente diferente Quando chega na minha mão Eu fico Caraca O dia que a Debreada Tava com a cabeça O que que passa Eu acho que todo mundo Imaginou isso Quando leu o roteiro Ele é surpreendente É incrível E pronto Não pode falar É não vai ser nada clichê Não vai ser nada tipo Vai ser inédito E quando começa o ensaio Com as demais personagens? Logo, logo Acho que a gente Voltando de São Paulo A gente já consegue Já consegue viabilizar isso É muita gente É muita gente É muuuita gente Simone Leilo é depois o livro Que você está lendo Posso ir lá? Não, o livro Que eu estou lendo Não posso Porque é emprestado Você pode escolher um Que você tenha Que você pode escolher É, posso escolher um outro lá Que posso doar? Posso escrever bonitinho Isso é legal Aninha está online né A gente para Oi Ana Oi Ana Beijo Serão quantos episódios? Oito Oito Mesma coisa Só que com o dobro de tempo Beleza Tem o pessoal perguntando aqui Como é que faz para doar? Boa pergunta Temos um site Maravilhoso Chamado www.catarse.me barra Esconderijo a série Gabriela de Melo Vai escrever Agora que eu estou vendo ela digitando E aí é só você entrar nesse site Você pode contribuir com boleto bancário Ou com cartão de crédito e Doações até A partir de 120 reais Podem ser feitas em até 3 vezes Sem Juros Lembrando que a renda é 100% revertida para a produção da segunda temporada Eu quero ver agora quem vai leiloar Quem vai lá, oh perdão Quem vai lá no Catarse agora Eu vou abrir aqui o site para acompanhar Entendeu? Estamos abrindo o site para ver esse valor Vamos ver mais temporadas do que a segunda Claro Sim Com certeza Teremos mais do que duas temporadas Porém Precisamos de Vambora gente Vamos levantar esse número Falta pouco Vambora Vamos fazer essa doação Vamos lá A gente não veio não Vambora Ainda mais Ainda mais É sério gente Eu sei que é um saco ficar pedindo Mas a gente precisa muito de ajuda Inclusive em São Paulo Temos uma ajuda super especial de uma das nossas fãs A Thay lindona Ela vai fazer brigadeiros Que são uma delícia Brigadeiros da Thay Deliciosos A gente já teve duas oportunidades maravilhosas De comer o brigadeiro da Thay É no primeiro encontro em São Paulo e na festa De uma delícia aqui no Rio de Janeiro Ela é uma fofa, uma querida Os brigadeiros são feitos com muito carinho São deliciosos E o dinheiro Todo o dinheiro da venda dos brigadeiros Vão ser destinados para o Catarse Muito bacana Ó a Steph está dizendo que logo depois da live Ela vai lá doar no Catarse hein Muito bem Muito obrigada E tem mais uma coisa que vai ter também Vai participar do leilão A Frida já disponibilizou 5 peças 5 peças da Frida Vão ser leiloadas também Então é mais uma forma da gente Conseguir bater essa meta aí A Bia Inclusive quem não conhece a Frida É uma loja linda, incrível Com umas peças maravilhosas Surpreendido A Bia está dizendo que está juntando com as meninas do curso Para doar para a gente Muito legal Tá vendo? Olha que iniciativa ótima Mas falta pouco né pessoal Muito obrigada galera Continua ajudando, a gente precisa mesmo de dinheiro para conseguir produzir isso A gente já está aqui a todo vapor ensaiando, enlouquecendo, tomando desporto Para fazer uma linda série para vocês Fala que a gente só vai liberar a próxima atriz ou ator quando chegar em 5 mil Aí ó Essa é uma boa informação Não sei se vocês ouviram Vocês ouviram? Vamos repetir Vai A gente só vai liberar quem que é o próximo ator da série ou atriz quando a gente chegar a 5 mil reais no catálogo Estamos em 4 mil 220 Vambora, dá para chegar hein Já soltamos duas atrizes Ó a Edilaine quer camiseta com perfume da Simone aí ó Vamos trabalhar isso aqui O Palu A Palu Ah, sim, sim Não vai dar não, vai leiloar Não vai dar nada não É leiloar, vamos ai, quanto é que vale a camiseta Vamos leiloar, quanto é que vale essa camiseta aí ô Edilaine Vambora, vamos trabalhar isso aí Gera boleto Sim, tem boletos bancários, sim, pra quem não tiver cartão de crédito. E quem quiser também tem a possibilidade de cartão de crédito. Tenha as duas chances, gente. É só imprimir o boleto, vai lá no banco rapidinho, dá o dinheiro, junta com a galera. Quem for preguiçoso, bota alguém pra ser essa pessoa, junta o dinheiro da galera, tem iniciativa, vem ajudar a gente. Estão perguntando qual é o valor total aqui. Total do quê? 12 mil reais, gente. Mas a meta de hoje... É cinco. Se a gente pegar cinco, a gente já fala pra vocês mais, a gente vai falar não, a gente vai... Costa quando? Amanhã, né? Aí, ó, vai rolar fight por essa camisa da Simone. O leilão vai acabar essa semana. E o leilão vai vir essa semana. É leilão, gente, quem ainda mais leva. É isso aí. Leilão é quem ainda mais leva, gente. Vambora. E, ó, faltam, acho que, se não me engano, 19 ou 20 dias pra acabar o catarse. Falta muito pouco. Faltam 19 dias. Faltam 19 dias e tem muita meta pra bater ainda, sabe? Muita meta. A gente precisa mesmo da ajuda de vocês. Mas tem gente que diz... Que dia é o... Ah, tem muita gente pedindo pra esperar o dia 5. O dia 5 é amanhã. É verdade. Muita gente pedindo pra esperar o dia 5. Dia 5 é amanhã, gente. Dia 5, né, Stephanie? É de, ó, vamos bater 6 mil hoje. A Bia tá falando. Vambora. 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 Na última live, as meninas, na hora que a gente recebeu doação, a gente tava ao vivo e as três choraram. Choramos. Eu quero ver o elenco chorando hoje de novo. Se bater 6 mil reais hoje, eu libero um personagem com o nome. Aí, ó. Aí, ó. Vocês ouviram, né? Se bater 6 mil reais até meia-noite de hoje, a gente libera um personagem da segunda temporada com o nome. Palavras da diretora. E só a... Se eu tivesse no lugar de vocês, eu já tava mandando todas as amigas. Ai, meu Deus. Eu não sei quem que ela vai revelar. Eu tô tensa que sei que... Eu sei que ela já fez a mimica ali, ó. Ei! Não vai falar agora. Eu não vi, gente. Depois a gente conta. E aí, a gente vai fazendo as mímicas e como... Simone, fala a língua dos sinais. Eu vou fazer aqui. Vambora, gente. Vambora. É só entrar lá e clicar. Vambora. Clica lá. Se a gente bater até 6 mil reais, a Gabriela conta se vai ou não ter cena de sexo nessa temporada. Epa! Será que tem cenas quentes? Será que tem cenas quentes? Será? Vamos ter cenas quentes, sim ou não? Perguntas, perguntas, perguntas. E aí, gente? É, agora tá todo mundo aqui enlouquecendo com as revelações. Estamos sem perguntas no momento. Para tudo partiu do ar agora. É isso aí, Bia. É isso aí. Para tudo partiu do ar. Vamos saber se vai ter sexo. Vamos saber o nome de um personagem. Gabriela tá liberando quase tudo. Se chegar a 8 hoje, a Gabriela conta quem tocou a campainha. Se chegar a 8 hoje, ela conta quem tocou a campainha. Tá fácil essa informação, hein? Eita, até eu tu pensa. Eu não quero que ela conte. Até eu tu pensa. Não sei o que esperar. Não sei o que. Gente, vamos dormir sem precisar contar. Se chegar a 9, na próxima live, a Tatiana vai fazer a striptease. Se chegar a 10, teremos os tripteases de Simone Pérez. Se chegar nos 12, Malu. Eu quero saber por que eu sou mais barata. A diretora botou você primeiro. É por hora de tamanho. Ó, a Bianca Leal doou nesse minuto. É, Bianca! Obrigada! Perguntou se na segunda temporada seu cabelo vai estar assim. O meu? Várias perguntas. Mir, perdão. Você vai ver o local mega. O da Mi? O da Mi. Um pouquinho maior, porque vai ser daqui a um mês e meio, então vai crescer um pouquinho. Mas esse é o cabelo da Malu agora. Na segunda temporada, pelo menos. Maravilhoso. Vambora, menina. Tô gostando. Eu ainda não entendi por situação mais barata. É por hora de tamanho. Você é menor. Você tem 1,40m, amor. Vocês estão falando que eu não sou 7. Não, claro que não. Eu sou super 7. Ou seja, eu sou chaquera. Estou morrendo de calor. Simone, como é ser preparada pelo Adriano? Adriano é foda. Ele é foda. Só um minutinho. É, Gabriela! Aí, ela interrompe a minha resposta aqui. Perdoe, desculpa. Como é ser preparada pelo seu marido? Ah, Adriano é foda, cara. É o profissional. Agora falando sério. É... Um dos melhores profissionais que eu conheço é o que se chama Adriano de Carvalho. Ele é um excelente ator e um excelente preparador e um excelente diretor. Eu concordo 100%. É mesmo? E dizem que tem... Que isso? Essa revelação não pode ser feita aqui. Isso é íntimo do casal. Isso é uma notícia íntima do casal. Isso é uma informação íntima do casal. Porta a live. Porta a live. Tem a cara dele nesse momento. Tatiana, tá rolando um papo paralelo aqui sobre a tua altura, cara. É... Já falaram aqui. Bacana. É 1,54 e meio. É, bacana, bacana. Falaram que você é um Smurf. Eu sou. Gente, eu não sou muito diferente não, tá? Eu tenho 1,59. Você tem 1,59? Tem 1,59. Mas a Simone tá sempre com um saltão. Tô nada aqui. Tô de alta. Hoje. Não, 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 não. Eu sou muito salto. Eu tenho 1,59. Vambora, pessoal. Pergunta. Manda pergunta. 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 Vamos lá. Não. Pessoal, já... A galera tá enlouquecida. Pessoal, elas não namoram, tá? Quem é mais? Temos vários assuntos paralelos aqui. As pessoas já estão... Estamos todos em polvos rosas. Qual o seu signo, Simone? Tá, tá em polvos rosas aqui. Libra. Típica alegriana. Sou eu. Mirella Pisani é do Sílva do Demônio. Mia. Quanto de altura? 1,72. 1,71,5. A Mia é grande. Ela é alta. Livro de cabeceira de vocês nesse momento. É diferente com o Gabi aqui, gente. Livro de cabeceira. Nesse momento? É. Nesse momento. Nesse momento. Eu tô lendo o livro sobre a rainha Cristina do Suécio que eu ganhei de presente. Eu tô lendo Sonhos Lúcidos. Na verdade, eu tô lendo três livros, mas que eu tô... Acuada. Acuada. Acuada, eu sou acuada, gente. Desculpa. Esse cabeceiro que você tá lendo, esse primeiro aí. Como eu não lendo o meu mesmo? Esse é o primeiro que eu coletou. É, Sonhos Lúcidos que a Tati Zinha me deu de aniversário. Eu mandei bem mais a este. Você mandou muito bem. Simone? Não, eu esqueci o nome do meu porque eu dei uma pausa pra poder estudar meu roteiro. Ai, estou zoando. É o livro de cabeceira. Na verdade, o livro de cabeceira é o meu roteiro. É verdade. Quando sai a temporada, pessoal? Segunda. Entre maio e junho. Gravamos a parte... Se a gente... Se a gente conseguir a ajuda de vocês. Como que ajuda? Se não tem... Vai lá no site, no... www.catarse.me.br Esculpa em sua série. A partir de 10 reais, gente. 10 reais não dá nada. Temos Argentina aqui. Temos uma galera da Argentina aqui. Sim, sim. É a Urana Leo. Boa noite. Boa noite. Chicos e chicas. Gente, as meninas da Argentina são um amor. Elas sempre conversam com a gente. Sempre. Beijo pra vocês. São lindas. Beijos. 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 Eu abro um pouquinho. Pepe. Ava espanha é o baracaralho. É muito pouquinho. Vamos, vamos todas. Toda. Mirella, perguntaram quantas tatuagens você tem. Quantas eu tenho? Tenho sete, né? Tenho sete. Tenho oito. Tatiana, pediram pra você dar uma cantada na Mirella. Leilou essa sua cantada agora aí no Catarse. Tá. Opa. Mirella. Não, Tatiana. Ah, é. Galera, se alguém depositar aí agora, qualquer quantia, eu faço uma cantada excelente pra Mirella. Vamos! Valendo! Valendo! Valendo, estamos acompanhando em tempo real. Tempo real. Alguém tem que fazer uma boa cantada. Era o leilão de um desenho da Tati. Tô. Fechado. Eu vou ver um desenho. Eu faço um desenho exclusivo, então, porque eles estão dentro do meu caderno. Não dá pra cortar, mas eu faço um desenho exclusivo, então. Bem legal. Pra leiló. Fechado. Tati tem desenhos maravilhosos, gente. Eu sou muito fã. Vou fazer um pra gente leiló. Fechou. Então, se alguém fizer algum depósito, qualquer quantia, eu faço uma cantada na Mirella agora. Excelente! O excelente é por conta dela mesmo, no caso, né? Porque a gente sabe o nível das informações. A gente sabe o nível das cantadas, que é a Tatiana. Tati, desenha a Mi e leilou. Bacana. Muito legal. Fechou. Fechou. Bacana. Desenho a Mi e leilou. Pode ser. Eu posso estar no desenho também? Não. Desapega. É só a Mirella que ela quer. Depois você faz a sua, tá? Pode. Pode. Sim, nós vamos salvar essa live, pessoal. Vamos salvar. Sim. Sim. Qual tipo de música ou qual música vocês acham que a personagem de vocês teria como preferida? Ah, olha, eu nunca pensei nisso. Bacana. Bem interessante. Bem interessante. Eu a... Meninas, Nath, Smith está online. Beijo, Nath. Beijo, Nath. Beijo. Eu acho que a Malu curte umas coisas alternativas, assim. Não sei, estou pensando aqui. Eu acho que a Raquel ouve Sass. É cantora francesa. Eu acabei de pensar aqui que eu acho que a Patrícia ouve música clássica. E eu acho que é um pouco a cara da Patrícia. Eu acho que a Malu curte um folk, sabe? Uma coisa mais... Bicho grilo. Mais bicho grilo, né? Legal, bacana, legal. Legal, bacana. Legal. E o nosso catarse, gente? E aí, alguém fez algum depósito? Até agora não, Gabriel. Viu alguma coisa aí? Algum depósito? Vamos, gente. Qualquer coisa, qualquer quantia. Vamos lá. A Bianca está dizendo que a Malu avia MPB aqui. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. É, e tudo isso aí fora daqui, né? Mas é MPB, foi... Porque ela ouve rádio, né? Nath está dizendo que está super ansiosa para a segunda temporada. Nós estamos todas. Nós estamos muito ansiosos. Mas, Nath, fala aí com a galera como é que é importante, você que também participou disso, a importância que tem da ajuda de um catarse. Eles também conseguiram produzir agora a segunda temporada deles com um catarse. Então, estamos aqui junto nesse processo. Ela pode muito bem dizer e dar o depoimento da importância que é as pessoas ajudarem a gente nesse processo de financiamento coletivo. Tenho certeza que a Nath tem muita coisa aí para dizer sobre esse assunto. Eles já conseguiram bater a meta deles, produziram a segunda temporada. Lindo. e agora estamos aqui torcendo por esconderijos. Para a gente conseguir também, é nossa. Então, assim, ela realmente tem como dizer, porque é muito importante, sério. Sem ajuda não tem como a gente produzir. É mesmo, gente. Então, por favor, vamos nos ajudar. Vamos lá no catarse ajudar a gente a produzir essa segunda temporada. Valendo! Valendo! A Liz está aqui também, gente. Não vi. Obrigada, Paty. Ah, querida, beijo a você. Beijo na Pri. Beijo, beijo, beijo. Galera linda de septo. Está acabando, hein, gente? Está acabando. Vamos embora. Últimos minutos de live, hein? Últimos minutos. Precisamos aumentar esse valor da nossa catarse. Venham com a gente. Ainda tenho que fazer uma cantada na Mirella. Quem sabe assim consigo conquistar esse coração de pedra de aquariano. Eu estou acompanhando aqui. Ó, a Nath respondeu aqui muito. Infelizmente, não temos ajuda de empresas e muito menos do nosso governo. Dependemos de verdade da ajuda de cada um. Não importa o valor. Toda ajuda é bem-vinda. Muito obrigada. Viu, gente? Toda ajuda é bem-vinda. É isso. A gente está nessa porque, infelizmente, nosso governo não ajuda. Então, a gente precisa se unir, dar as mãos e tentar produzir. Porque essa série não é só nossa. Essa série é de todos nós que estamos nos vendo representados nessas histórias. Agora com personagens novos. Então, vão ter mais representatividade ainda. Então, vamos ajudar de um dos sonhos muito mais fortes? Isso aí. O que mais? Vai ter música inédita? Vai ter. A música, inclusive a trilha sonora, já está sendo composta. Léo Leão. Leonardo Leão já está a toda produzindo essa trilha sonora. Gabriela já está em contato com ele, já criando todo esse processo. Então, teremos sim. As nossas trilhas são sempre originárias. A gente está trabalhando. Por isso que a gente está contando com a ajuda de vocês. A gente está na esperança, na certeza de que a gente vai bater essa meta. Então, a gente está a todo vapor na produção, que a gente tem certeza que a gente vai bater. Ai meu Deus, aconteceu alguma coisa. Não, está tudo bem. Está tudo bem. Vambora. A Júlia está dando uma informação aqui importante para a gente falar. 0,6% do dinheiro do governo vai para o Ministério da Cultura. Só isso. Só isso. Ou seja, 0,6%. Nada. E mesmo assim, para conseguir esses 0,6% vocês não têm uma informação. Produção independente e ainda com a temática que a gente trabalha é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil das pessoas apoiarem. E esses 0,6% acabam de uma certa forma indo muito para as mesmas pessoas. As realmente mais independentes, independentes, independentes que a gente. A gente tem muita dificuldade de conseguir esse apoio, entendeu? Que bom que a gente agora, nessa segunda temporada, já está conseguindo se associar a algumas marcas. Mas ainda não estamos nesse processo de conseguir um patrocínio e tal. Então, a gente precisa realmente da ajuda de vocês. Senão essa série não tem como sair do papel. Tem uma coisa que eu queria falar aqui, pessoal. Fala. Vocês sabiam, meninas? Eu vou contar para vocês. Nós tivemos 3.686 visitas no nosso Catarse. O que é um número muito bacana. 3.686. Você sabe dessas 3.686 quantas pessoas doaram? 68. É 1,84%. É muito pouca gente. A conversão é muito pequena, tá vendo? Muita gente está entrando no site. A gente está divulgando. Vocês estão entrando para conhecer o processo. Mas ninguém está... Há pouco a gente está apertando ali o concluir a doação. E realmente a gente precisa da ajuda. Não tem jeito. Eu sei que muita gente falou que vai doar mais para perto do final. Vai doar amanhã, porque é dia 5 e tudo mais. Mas assim, quanto mais tempo demorar para a gente bater essa meta, menos certeza a gente tem de que a gente vai poder realmente botar essa temporada no ar. E pode ser que a gente atrase. Porque tem coisas que a gente já tem que gastar dinheiro agora. Entendeu? Então, como é que a gente vai gastar dinheiro, por exemplo, na gravação, ou para os ensaios, ou para disponibilizar a produção figurino? Tudo isso é feito antes, entendeu? 30 reais ajuda? Muito! Mas, gente, olha só, é isso que eu queria falar. A gente sabe que a gente está num momento muito difícil. O país está muito em crise. As pessoas... Ninguém está com dinheiro, cara. Essa é a verdade. Então, assim, as doações são a partir de 10 reais. 10 reais é muito pouco. A gente tem 19 mil pessoas seguindo no Instagram, sabe? Cara, é uma ajuda. Qualquer coisa que você puder contribuir já ajuda. Muito. Realmente, a gente não precisa doar 120 reais, não precisa doar 500 reais, 1.000 reais, 10 reais, faz muita diferença. Muito. Olha, se a pessoa, se cada um dos nossos seguidores doasse 10 reais, a gente já teria batido a meta. 1 real. 1 real, gente! Mas não pode, é o mínimo é 10. É, mas aí, sabe? Ai, nem tem da já. Então, se junta com alguém, mas alguma coisa. É, é isso que... Se junta com alguém e dá, se for 10 reais de cada um, a gente já teria batido essa meta. É, é isso aí, é o mínimo que faz a força, vamos doar a galera aqui. Imagina, se cada um, olha, quantas visitas que tivemos no Catarse? 3.686. 3.686. Se a gente, se essas pessoas tivessem do lado 10 reais, a gente já tinha batido a meta. Se cada um que entrou no site tivesse do lado 10 reais, a gente já tinha batido a meta há muito tempo. Gente, 10 reais não custa o quê? Nem o McDonald's. Não, é isso. Não, e é isso. Às vezes 10 reais realmente pode pesar para as pessoas. Pode. Não é isso. Mas assim, junta com mais pessoas, sabe? Pede uma escola para a vó, para a tia, para o primo, sabe? Para a amiga da escola. Junta 10 pessoas, cada uma por um real, gente. Já ajuda, é isso aí. Ajuda real, assim. Vocês não têm noção. A gente está aqui, assim, meio que num... Eu tenho certeza que a gente vai bater essa meta. Eu tenho fé, tenho mesmo. E todos nós, né? Senão a gente não estaria trabalhando já, porque a gente está trabalhando porque a gente tem certeza que a gente vai bater essa meta. Mas no fundo dá uma angústia de ainda estar longe, de bater essa meta, dar medo, sabe? Porque a gente quer muito fazer essa segunda temporada. A gente quer muito. E a gente sabe que se a gente não bater essa meta, a gente não vai conseguir produzir. O roteiro, ele foi escrito em cima dessa meta de grana. Entendeu? Então, assim... A Alice está dando depoimento dela aqui, ó. E por experiência própria, a maior fatia da doação são das quantias menores. Com 10 reais que você doa, é menos trabalho para recompensa, menos gasto para o projeto e maior aproveitamento. Pouco é muito. Viu? É isso. É isso aí. Foi perfeito no depoimento. Já tivemos o depoimento da Nath. Agora tivemos o depoimento da Alice. Entendeu? São pessoas que estão em outras séries e estão todo mundo aqui junto, no mesmo propósito, se unindo, porque quanto mais séries a gente tiver, mais representatividade a gente tem. E sempre perguntam por que a gente não aceita em conta. Explica a questão. Ah! Isso é importante mesmo. Por que a gente não aceita o depósito direto numa conta nossa? Tem alguns motivos. Um deles, para a segurança de vocês. O Catarse, ele tem um sistema de segurança. Em primeiro lugar, a gente tem que fazer uma prestação de contas para o Catarse. Todo o dinheiro que entrar, ele vai ser revertido para a produção da série. Ninguém vai pegar esse dinheiro e vai usar para ir no shopping e comprar roupa. Vocês vão ter a certeza de que esse dinheiro está sendo destinado à produção. Esse é o primeiro. Segundo, além de estar sendo destinado à produção, também colocamos ali na cláusula de que ninguém da série vai ter cachê. Então, é exclusivo para a produção. Terceiro, é uma questão jurídica. Porque tem a arrecadação de impostos. Então, assim, pensa o seguinte, se bota nas nossas contas de pessoa física, a gente tem um problema com o imposto de renda. Então, assim, é tudo. A gente quer fazer tudo da maneira mais correta possível. E o Catarse é uma ferramenta. Apesar da gente... Claro, toda ferramenta dessa, é claro que a gente tem que pagar o Catarse. Ele não está ali a troco de nada. Então, uma parte desse dinheiro fica no Catarse. A Mande não sabe doar para o boleto. Então, tem lá uma opção de boleto. Quando você vai botar o valor que você quer e aí vai botar lá para gerar o boleto. Esse boleto vai ser gerado. Você tem algumas opções. A primeira opção é imprimir esse boleto e levar no banco. E aí, quando você levar no banco, você vai falar, quero pagar esse boleto. E dar o dinheiro para o banco, o banco faz o pagamento. Essa é uma opção. Segunda opção, você pega esse boleto com código de barra, você pode pagar pela internet, direto no seu banco. Terceira opção, você pode pegar esse boleto com código de barras e pagar só pelo código de barras dentro da maquininha 24 horas do seu banco. Entendeu? São essas três opções. Mas é assim que funciona o boleto. O boleto você não precisa ter cartão de crédito. Na verdade, o boleto você não precisa nem ter conta no banco. Porque você imprimindo o boleto, é só imprimir. Você fala o valor que quer que saia, imprimiu e vai no banco com o dinheiro. Qualquer banco. Bom, vamos começar a finalizar essa live. Quem tem mais perguntas, meninas, tem mais algum recado? Temos. Quero encontrar todos vocês em São Paulo. Para quem está entrando na live agora, estaremos dia 10. 10 de março. Agora, final de semana que vem, sábado, estaremos em São Paulo, a partir das 2 da tarde, num evento incrível, no hostel Nomad Inn. Vai ser um evento diurno, então não cheguei muito tarde, porque ele tem que acabar até as 9 da noite. Mas vai ser um evento super bacana, com duas cantoras, música ao vivo, comidas gostosas. Vamos ter a loja Frida lá, com roupas exclusivas. Vamos ter um bate-papo com a gente longo. Vai ser super divertido esse encontro em São Paulo. Convidamos uma galera que a gente conhece de São Paulo. Eu espero que seja muito gostoso, incrível. Eu tenho certeza que será. Então, você que mora em São Paulo, venha com a gente. Quem não mora, tem gente que inclusive não mora em São Paulo, está dizendo que vai para São Paulo. Então, a gente se encontra lá. O pessoal está perguntando se pode pagar boleto na lotérica, em casas lotéricas. Sim, pode. Pode sim, pode pagar na casa lotérica, sim. É só imprimir e levar lá. E o pessoal está perguntando, cadê a cantada? Diretora, como é que está a nossa catada aí? Tivemos algum depósito? Tivemos, a Pathy fez. Tivemos um depósito da Pathy Bandeira, Pathy. Obrigada, Pathy. Pathy é maravilhosa, adoro a Pathy. Então, posso fazer? Pode fazer a cantada. Mirela Pisani? Sim. Você gosta de achocolatado? Sim. Porque eu posso ser todinha sua. Ai, que senhora. Eita, Lelê, puxada. Puxada. Tem outra, vou dar de brilho. A Vicky está dizendo que doou aqui também. Obrigada, gente. Agora vai para a segunda cantada. Agora é a cantada da Vicky. Mirela, a gente junto está errado, mas a gente separada é um erro de destino. Ah, essa foi boa. Essa foi boa. Ai, que desgraça. Essa foi boa, essa foi boa. Essa foi boa. Essa foi boa. A gente separada é um erro do destino. Vocês não concordam? Beijo, gente. Um beijo para vocês. Muito obrigada pela presença. Obrigada pela ajuda. Pessoal, a Mirela... Muita gente falando que a Mirela está quieta, que a Mirela está triste. Eu estou cansada, gente. Estou um pouco cansada. Estou um pouco cansada do ensaio. Isso aí. Está tudo certo. Está tudo bem. É quando ela fica do meu lado, ela fica meio assim, sabe? Eu já coloquei. Já está no primo descantado. Tudo bem descantado. Gente, muito obrigada pela presença de você. Beijo, gente. Obrigada. Beijo. Ajuda a gente. Saia aqui agora da live. Entra no Catarse. Ajuda a gente, por favor. Bora bater essa meta, galera. Um beijo para vocês. Boa noite. Obrigada, obrigada, obrigada. Beijo. Pode ser?